Amor, você trocou o sofá? Eu não, o quê? Troquei. Tô de férias, tô resolvendo tudo aqui de móvel. Você tá com saudade do programa, né? Eu não tô nada com saudade, nem me lembrar disso. Senta aqui, que bobagem isso. Quero saber de você, como é que você me conta de novidade, o que que tá acontecendo? Novidade? Ah, amor, sei lá. Hoje eu fui ao cabeleireiro. Mas foi o quê? Pra dar oi, né? Porque mudar mesmo, tá igual da outra vez que eu vi ela. O que que o Paulo Vieira tá fazendo aqui? Porque ele é meu amigo e eu. Não posso mais chamar a amiga aqui em casa. Gente, que doideira. Ah, tá. Olha aí, deve ser o Gugu. Atende a companhia lá. Que que o Gugu tá vendo? É o cara que trabalha na TV desde os 14 anos. Então segura o seu pintinho amarelinho, porque vem aí Gugu Liberato! Relaxa aí, porxa. E aproveita as férias.